É um tédio. Ela está dizendo assim, a vida é um tédio. A vida está se tornando um tédio? Ela diz assim, minha vida é um tédio. A vida sua é um tédio porque tem um espírito, tem alguma coisa te segurando. Quando a nossa vida está presa, o anjo está preso, parece que não acontece merda nenhuma. Então essa porcaria se torna um tédio. Um tédio. Mas quando Deus solta o anjo, aí você vai, você vai, você vai viver. Viver e não terá vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. E não terá vergonha de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, meu Deus, a vida poderia ser bem melhor esperar. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Você já parou para ver? Você já parou para perceber que tem pessoas que parecem que vivem 10 vidas em uma vida só? E tem pessoas que parecem que já nascem presos em uma prisão invisível, com correntes e cadeias invisíveis? Ai, o cara pode até morrer! Ai, que tédio! É, isso acontece muito, isso já aconteceu na minha vida, já aconteceu na vida de muita gente. A tendência é o cara pedir para morrer e achar que Deus não presta, ou que Deus não gosta da gente, que Deus tem uma perrenga com nós. Mas na verdade, na verdade, no fringir dos ovos, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, tem um anjo preso e um demônio oprimindo você e eu, quando isso acontece. A vida, tem muita coisa ruim na vida, mas tem muita coisa boa também. Mas muita mesmo. Né? Então, vai viver a vida. O que acontece, esse tédio? Ah, tédio, tédio, tédio. Me livra desse tédio. Tédio, tédio, tédio. Tédio, tédio, tédio. Não tem aquela música do tédio, né? É. Então, por que vira um tédio? Porque a merda não acontece na vida de ninguém. Ai! O cara está preso, a mulher está linda, bonita, não tem ninguém para beijar, não trabalha, não corre, se corre, não faz nada, não sai do lugar. É uma prisão, é uma bolha, é invisível, é, 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 é. Então, meu amigo, é para o cara explodir. Explode. Então, lute contra essas algemas, porque a vida tem uma parte maravilhosa. E mesmo a vida tendo tantos aspectos negativos, existem pessoas que nessa vida, parece que vivem dez vidas em uma vida só. Hã? Parece que tem pessoas que nascem em uma velocidade e vão errando, vão acertando, vão acertando, vão acertando, acertando, errando. Quando chega 80 anos, acho que não vou fazer um bocado de coisa. Mas tem gente que parece que tem oito anos, 20 anos, 25 anos, parece que tem 80. A vida é um tédio quando nós estamos presos. E as pessoas pensam que só estão presos quando estão na prisão. Veja a vida lá fora, o tempo passa. Veja a vida lá fora, o tempo passa. Não tem essa música, né? É. Então, o tempo passa. Vamos dar umas carreiras, botar um pinico na cabeça. Vamos fazer alguma coisa! Ah! É um tédio, gente. Olha, o tédio é um tédio. É uma merda, é uma porcaria, é uma bosta. Mas a sua vida é maravilhosa. Sabe o que você tem que muita gente não tem? Eu estou vendo aqui na foto. Você é linda, você é jovem, você é saudável, você é bonita, você é inteligente. Para que tanto tédio, menina? Olha no espelho, espelho, espelho meu, tem alguém mais belo do que eu. Aí o espelho é a minha mãe. A minha mãe diz, não! Joice de Assis é o cara mais bonito do mundo. Está vendo? Espelho, espelho meu, valeu, espelho meu. Eu dou 100 reais no espelho meu, para o espelho meu ficar repetindo esse negócio, entendeu? Já vivi esse tédio, pastor. Deus me deu uma filha para me tirar o tédio. Olha, Fabiana Bayer, alemã de Jesus. Cadê Marlon? Marlon desapareceu. Foi, alemão? Eu estou assim, pastor, com tédio. Rapaz, a gente tem que sair do tédio. Sai do tédio, atoleiro da molesta! É. Ai, meu Deus, que tédio. É. E o tédio acontece com gente jovem, viu? É. O tédio, meu amigo, é o tédio da molesta dos cachorros. O cara pode estar numa mansão, né? Mas, ai quando a gente olha para o outro lado, meu amigo,umpy, a gente vê gente subindo, gente descendo. 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 Você sabe que quando tem esse momento do paradeiro é o momento mais perigoso que tem. Davi pecou foi quando ele não tinha nada para fazer. Ai ele começou a tomar a mulher de Urias. Quando a gente não tem nada para fazer Quando não consegue fazer Porque os espíritos não deixam Aí nós começamos a fazer merda E besteira e bosta e tudo E aí vem o cara não consegue nem fazer merda Nem besteira nem bosta Porque o espírito não deixa o cara fazer nada Fica aí Ele é um ladrão que tenta prender a tua vida Mas o sangue de Jesus tem poder Para salvar Para curar Luta mulher, luta A melhor arma é a luta A melhor defesa é lutar Estou cansada de orar Então não ora mais, ora e vai atrás Vai atrás, o que é que tu quer da vida Arruma um bofe E vamos beijar muito Vamos subir, vamos descer Vamos subir, vamos descer Vamos, bora Um, dois, três, quatro Se mexe mulher, não o urubu te carrega Vamos embora A vida é tão bonita A vida é linda E a vida é rica quando nós temos Movimento na vida Lembra quando você era criança Como a vida era linda? Mas porque você não ficava com tédio Você ia brincar com carrinho Ia brincar com bolinha Entendeu? É Neste canal Até a tristeza Pula de alegria Glória a Deus Porque Deus é alegria Sai do tédio Sai do tédio O que é que está provocando o tédio? O pastor vive 24 horas dentro desse apartamento Sai dessa porcaria Vai para algum lugar Vai para onde? Vai para a Baixa da Égua Lá na Baixa da Égua tem muito lugar legal Mas vamos se mexer, gente Se mexer Faz tricô Faz crochê Isso é independente da idade É A Mene Gilda Diz para mim Eu estava ouvindo o senhor falar Pastor Ela tem 60 anos Ela acabou de se formar Na universidade Foi Ela entrou na universidade Fez o curso De universidade Se formou Aí agora Está cheio de netinho É um netinho de um lado Um netinho de outro E orando para os filhos E as filhas da neta Bora Jesus Vai Jesus Vai Jesus Está faltando só um Bora, bora, bora E a outra pode repetir Vamos, vamos Aí ela passou Ela passou o áudio para mim Pastor Eu estou amando Olha ela dizendo Eu estou amando Um neto grita de um lado O outro grita do outro Ai, que bom Ela passou o áudio hoje para mim Foi Aí não tem tédio que aguento, meu amigo É É Ela arrumou, né Aí pronto Aí a Nora A filha Deixa aqui Ela passou o áudio para mim Hoje aqui Pastor, eu estou amando isso É um neto de um lado É um neto do outro Eu Eu Ajeito o umbigo de um Ajeito a poupança do outro Deixa eu ver Cadê ela aqui Ela falando aqui Menino É Vontade de cheirar bem na garra Mas não tem que pedir o cabelo Qual é em cima da barriga Olha 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 Então os meninos Olha Já está todo rapaz Tudo moça Dois rapaz Duas moças Aqui ela está falando dos meus filhos Olha Vovó está mais besta do que antes Um já que grande A outra lá Eu que tenho que dar banho Eu tenho que ir lá mexer nesse umbigo O umbigo Eu e a vovó que mexe E tem que ir lá dar o chá E assim Não quero mais em casa Não tem mais nem tempo E pentear o cabelo Olha Deus abençoe Jesus te ama Olha Então está bom senhora Coloca o frango O frango de capoeira Em cima da sua Ei Tem depressão que entra aí Tem nada Ela está rica Com dois netos Um do lado Do outro Um diz Vovó Vovó Bebe Bebe Pronto Agora a Eminejuda arrumou E eu vou orar para a Eminejuda arrumar mais Dois Dois Bora Patrícia Patrícia Bora Patrícia Bora Bora Fazer menino Bora E também o outro filhão dela O grandão O outro mais novo Bora Na Lourona Aquela casada com a Lourona Bem bonita Vamos fazer menino Para dar Minergilda para ser de neto Bora Olha Aí você Fica dentro de uma casa Olhando Eu também não tenho tédio Com dois netos Olha Maria Almeida de Melo Ela não tem Os guri não deixam a gente ter tédio A gente tem raiva A gente tem alegria Cuidado menino É uma loucura É uma loucura É Aí o rapaz está com tédio Arruma uma namorada Para te encher o saco Ela vai ligar Onde é que tu está Como é que tu está Olha mulher Deixa de É Mulher tira tédio de homem Homem tira tédio de mulher É Pelo menos tem raiva Faz raiva Faz alegria Faz tudo também Né É Então A Eminejuda Pastor Ela está riquinha Ela rindo Eita pastor Eu cuido de um O outro Que é o Tagore Tagore O Tagore O Tagore Já está Três anos Aí tem a netinha Agora de zero Aí pronto Aí a Eminejuda está riquinha Está riquinha Vovó está rica Está babando É uma babada Que escorre assim Pelo chão Baba Baba Babona Ótimo Aí me diga uma coisa Tem tédio para isso? Não tem Né Agora as pessoas Querem ver Só no zap E naquele negócio De um minuto A vida toda Sentado na cadeira Ah meu amigo É para morrer De tédio Aí as crianças É só energia Boa As pessoas Que se incomodam Com criança É porque não gostam De criança Mas a energia Da criança É muito boa É muito Muito boa mesmo Mas você pode fazer Um curso Que tal você fazer Um curso A Hã? Curso B E curso C Né? Que tal você fazer Um empreendimento Que tal você fazer Um curso Hã? Que tal você sair Correndo na praça Correndo é fazendo Cooper O que é Cooper? Cooper é sair Correndo doido No meio da rua Ah É Alive-se Movimento Dos seus movimentos É então Tem que movimento Gente Água parada Apodrece Vamos mexer Vamos se mexer Vamos se mexer Aliteia Bora Aliteia Se mexer Cadê? Foi lá? Não foi né? Vamos lá Traz do bofe Vamos embora Então preste atenção Às vezes Nós temos um Movimento Té de antes Tédio 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 Aí dá tédio Dá tédio O que é um tédio? Um tédio é um tédio É um T Mais um E Um D E um Tédio Tédio O que é um tédio? Hã? Como é o nome? Desci Gonçalves O que é um tédio? Desci Gonçalves Tédio é uma merda Tédio é uma merda Mas eu tenho certeza Que Desci não ia dizer isso não Hã? Eu ia dizer uma coisa pior Desci era danada da cabeça Né? Hã? Desci Ô Desci Tédio é um quê? Hein? Desci Gonçalves Aí desci Tédio é uma merda É uma merda Hum? É Está me faltando um namorado Fabiana Bayer Olha, arruma um alemão Né? Arruma um alemão Fabiana Você é muito bonita Muito jovem Vamos embora Então trabalho Esposo Sobe, desce, desce Sobe Um filho Pode te livrar Da depressão Um neto também Né? Banho de flores É muito bom Chá de flores Também é muito bom Mas isso são paliativos Porque a maioria do tédio É provocado por espíritos E tem gente Eu vou dizer pra você Tem jovens De 14, 15, 16 anos Cheio de tédio Hum? Né? Por isso que às vezes Preste atenção Você pode ficar doida Por não ter ninguém Pra te aperrear Oxi Que frase mais doida é essa? Você pode ficar Vai falar João Wilson de Aceras Teólogozão da Baixa da Égua Você pode ficar Doida Por não ter ninguém Para te enlouquecer Vixe Agora vai Chiquinho Alguém pode ficar maluca Da cabeça Porque não tem ninguém Para deixar ela maluca Da cabeça Oxi Eu não entendi essa frase Frase muito doida A gente precisa de alguém Que te dê segurança Senão você dança Senão você dança Você precisa de alguém Que te dê segurança Então as vezes o tédio acontece Porque a pessoa está Pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-sá Numa pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-são invisível E as pessoas querem que você fique do jeito que você está E morra Não Mas Deus quer que você viva E viva com abundância Eu vim a este mundo Para trazer vida E vida com abundância Disse Jesus Satanás veio roubar Matar e destruir Trazer tédio Roubar tua vida Tua vivicitude Tua fortaleza Tua juventude Mas eu vim trazer vida Para você viver E desfrutar E no futuro Viver eternamente Glória a Deus Glória a Deus A solidão mata devagarinho Maria Almeida Mello É verdade É devagarinho Quando o cara vê O cara está só caco É O sentido da vida Um sentido na vida É Adota uma criança Adota um gato Niau Niau Alguma coisa Vamos se mexer Agora parado Se ficar Olha E esse negócio de tédio Não adianta a oração Sim Adianta Mas só a oração não Porque Olha Em 2018 Foi O ano campeão De pastor se matando Foi A pastorada Tudo pulando dos prédios Morrendo Tédio Não quer dizer Que isso não tem nada A ver com religião Isso tem a ver com o que Tédio A pessoa não procura Sentido para a vida Tem o mundo espiritual Tem demônios Tem tanta coisa Mas chegou a hora De a gente pegar um cacete Espiritual e dizer Satanás Está repreendido em minha vida Na vida daqueles que eu me amo Eu vou vencer E você que vai para o inferno Regar demônio Em nome de Jesus Tome sangue de Cristo Tome sangue de Cristo Em nome de Jesus Ataca quem está te atacando Se mexe Saúde é quem interessa O resto não tem pressa Saúde Espiritual Porque o tédio É uma doença Terrível Terrível Destruidora Acabadora E não é só mulheres E homens De uma certa idade Coroas que nem nós não É jovens Mas também meu amigo A jovem fica Num apartamento De noite De noite De noite Tem até aquela música Por mim pode morrer Nessa janela Que nem te ligo Nem que nem te ligo Eu já arrumei Uma mais bela Estou de mal contigo Estou de mal contigo Então Não fica na janela Só observando a vida passar Com a boca escancarada de dente Esperando a morte chegar Não Vai viver O que tu tem para viver Na hora de morrer Não morre Aí mora e pronto Hã? Então livre-se do tédio Senão o tédio vai se livrar de você Não deixa Satanás roubar você Não, tá? Tua beleza Tua juventude Você tem tanto que viver Deixa de ser tão programada Assim Um mais um Hã? Dois Dois mais dois É quatro Mentira Mentira Um mais um não é dois Oxê Eu aprendi na tabuada Que um mais um é dois Não Um mais um pode ser dez No mundo das energias E no mundo da matéria também Você pega um ferro Que aguenta trinta quilos Aí você pega outro ferro Que aguenta trinta quilos Os dois ferros Aguentam sessenta Mentira Se emendar os dois ferros Aguentam cem Viii E está na briba Um fará fugir mil E dois fará fugir dez mil Entendeu? Então você pega um ferro de construção Esse ferro Aguenta pastor O poder de trinta quilos Certo? Mais outro ferro de trinta quilos Certo? Agora emenda os dois E passa o ferro Emendado era para dar sessenta quilos Os dois ferros Não Se tiver emendado Aguenta cem A união faz a força É uma lei matemática Estuda matemática Menino Então Eu acho que você tem que Aprender a somar seus ferros Você tem que aprender A somar sua vida Hã? É Então preste atenção Tá? E você tem que dar Teus pulos Mulher Vai num parque de diversão Vai numa igreja Vai Vai dar uma carreira aí Está entendendo? É Dá até uns pulos Porque a vida está passando E passa rápido Daqui a pouco é sexta-feira de novo Mas é no instante Gente no instante Chega sexta-feira Viu Maria É Solta teu anjo Manda uma carta pra nós Manda uma carta com fé Acredita que Deus pode soltar você E que a felicidade foi feita pra você Porque chega uma hora Que a gente não acredita mais na gente Chega uma hora Que nós não acreditamos mais em nós Eu acho que nasci lascada mesmo Ah meu pai Ou lascada ou não A gente pode ser feliz Igual o homem e a mulher Sozinho Os dois somam E juntos formam uma família maravilhosa Falou a voz da experiência Alcione Igual o homem E uma mulher Sozinho Os dois não somam Mas quando estão juntos Somam uma família Maravilhosa Eita Que palavra Estuda história menina Maria Lameirão Muita paz Amém Agora Quando você tiver com 90 anos 95, 98 Pode ficar junto com os outros Entendeu A vida passa tão rápido Gente Não é pra você ficar pecando E cair na raparigaz Não Não é pra você viver Vai ficar escondida Com medo do bicho papão É O bicho papão é uma merda Pega um pedaço de pau Bicho papão Esse bicho papão É solteiro É solteiro Não Bem Eu não vi a aliança na mão dele Não Ah Pois já não vou matar o bicho papão Eu vou ver se eu consigo conquistar o bicho papão Ai pastor Estou prestando tanto de um bicho papão Para mim Calma mulher Calma Calma Nem o bicho papão Escapa mais hoje É É Mas se ele for casado E você bicho papão É senta o cacete E passa Não fica com medo do bicho papão não Hã? Hum Um cabelo Um cabelo Um cabelo Um fio de cabelo No meu café E hoje Uma cena Me deixou tão feliz É um fio de cabelo De Alcione Está grudado No meu café Como é o nome daquele francês? Eric Olha o bico de Eric Vai Vai para Eric Vai Hum Olha o bico de Eric Está errado Você deixou o fio de cabelo cair No café De João Wilson de Assis Hum Vai Eric Vai Eric Mete o cacete Eric Hum Você está errada Eita Vai brincar com Eric Eric é brabo Vai 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 Eric Com aquele bênção dele É francês Hum Alcione Você deixou um fio de cabelo Cair no café De João Wilson de Assis Isso não pode acontecer Eu vou interditar Eita Não Eric Eu gosto de tu Hum Ah Já desceu Já desceu O fio de cabelo desceu Peguei na pontinha Mas ele desceu Ela para dentro das velas Se escondeu É Hum Ah Delícia Então Experimenta a vida Porque a vida Não foi feita para ser assistida Se você não comer a vida A vida se estraga A vida é uma comida Se você não comer a vida Ela vai se estragar Meu amigo Aquilo que você não usa Se estraga Não Não está demitida não Não está não Fala isso não Eu não vou arrumar outra cozinheira Dessa em canto nenhum Meu amigo Oxe E Simone É Eric Não demita ao senhor não Porque eu não tenho É a melhor cozinheira Da Paraíba É Hum Delícia O cabelinho Não faz mal não Creve Cruz creve Cabelinho é bom né Você nunca viu Eric não Foi em Silvia Regina Eric é um francês bonitão Isso Mas ele é casado Nem se ilude Tá Pois é gente Viva a vida E seja feliz tá Em nome de Jesus Chega de tédio Agora acontece tédio mais com homem e mulher também Acho que acontece mais com mulher né É Tem gente que Que é especialista em fugir do tédio É Tem gente que parece que Que em um ano vive dez E tem gente que Em dez anos vive um Ou meio de meio ano É um negócio assim Oh Deus Será que vai dar certo Será que vai dar certo Céu Tem Se não der Não deu E se der Pode dar metade Quem disse que só existe duas opções Dá certo ou dá errado Existem uns que dão a metade certo A metade errado A pontinha certa A metade Você tem que mudar seus conceitos Na vida só não existe o certo e o errado não Engolir o DNA Da mulher É mesmo O DNA acabou de entrar dentro de mim Mas já está cheio de DNA aqui Tem DNA até nas orelhas É Tédio Tédio Sai Tédio Sai da minha vida Sai da tua vida E vá viver a vida Ok Ok